Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito, rapaziada! Pela legenda do vídeo, cês já sabem que eu tô feliz, né, mano? Bolezinho noturno, né, tio? Ainda não é de noite, mas já tá ficando. Agora é 7h50. E eu vou sair pro relezinho pesado. Onde que eu tô indo? Tô indo buscar uma novinha gostosa, né, moleque? Não é que eu não sei se a novinha é gostosa, porque eu não conheço a novinha gostosa aí. Ai, caralho! Aventuras da vida, né, moleque? Se não tiver mistério, não tem graça! Vamos, XJ, então, né, sua linda? E muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Se você é novo, se inscreve no canal. Se você já me acompanha e gosta de ficar sabendo de tudo que acontece, Me segue nas redes sociais, no meu Snapchat, no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, beleza? E é nóis, né, galera? Vamos que vamos! O rolê tá fraco. Londrina tá de férias, cês têm que entender isso, mano. Tá tudo de férias, as aulas, a faculdade, tá tudo, mano. Agora, voltando tudo, volta o rolê, porque... Sem faculdade em Londrina não tem nem rolê em horário que não tem aula, tá ligado? Por quê? Porque aqui, como tem muita faculdade, tem muita gente de fora. E o pessoal que é de fora, quando tá tudo de férias, eles não ficam em Londrina, então... Os fluxos ficam mais paradinhos, né, mano? Paciência, hein, rapaziada, que já tá voltando tudo ao normal. E mesmo assim, não falta vídeo aqui no canal. Até rimou, tá voltando ao normal ou não falta vídeo no canal? Deixa eu passar aí, tio. É pânico dessa porra! XJão! XJão berrando, não é que um boi na fome, né, moleque? Mas ainda tá com o escape ruim. O escape novo tá vindo aí, mano. A equipe da Garage Bike vai ajudar a nós no escape. Brigadão aí, rapaziada. O novo escape da Xoxota, vocês vão ver a surpresa, mano. Vai ser um escape da hora, rapaziada. Eu quero fazer um negócio barulhento, mas de qualidade, entendeu? Barulhento com qualidade é difícil, né, fazer pra você hoje em dia. Mas o pessoal lá da Garage Bike vai dar essa colher de chá pra nós. Vai conseguir fazer o bagulho, berrar e ainda ficar bonito. Agora o meu escape tá bonito, né? Tá com roda verde, escape verde. Tá tudo verde a moto, tá parecendo um abacate. Tem que entrar aqui pra nós subir lá pra cima. É mais ou menos o mesmo caminho que nós fazíamos pra ir pra academia. Mano, aí passa causando tudo, viado. Com a roda verde, mano. Mas não dá pra deixar assim, mano. Porque vai marcar demais, mano. Se o outro vai ver um negócio verde na rua, vai falar É o Mike, mano. Tem que pintar de vermelho. Esse jatão não é esmerilho o bagulho. É muita porra. Pesadão, pesadão. O motor que é pesado é igual o do outro. Olha a minha barriguinha, eu tô gordinho. Tô precisando fazer uma academia, mano. Vou arrumar uma academia pra mim, mano. Ainda mais agora que eu tô desempregado, tá ligado? Eu tenho que fazer alguma coisa, mano. Senão eu vou ficar só em casa dormindo. Dando aí de tadinha nos vídeos, pá. E aí, moleque, beleza? Bom. Oi? Sacanearam, né, mano? Pra você ver, né, o que os amigos fazem que não é, né, mano? Falou? Aí, Renato. Olha o que você faz comigo. Rapaz, os caras vão me zoar em Londrina até 2020, mano. Por causa dessa roda verde. Até 2020. Nossa senhora, minha volta, ela não anda, ela desfila. Nossa senhora, você chega com a roda verde o barulheiro, filho. Os caras falam, é um abacate bomba. Explodiu o abacate ali, mano. Tá gravando aqui? Tá. Tem que gravar, né, moleque? Se não gravar, fodeu, né? E vamos lá buscar a novinha, mano. Ela tá esperando nós. Eu marquei com ela 7h40. Agora é 7h55. Eu sou pontual, né, mano? Eu sou difícil, né, mano? Pra casar comigo, tem que esperar eu me arrumar. Porque eu já sou feio. Se eu não me arrumar, mano, fodeu. Tá porra, rapaz, me esticou de uma vez, tio. Você tá louco. Nossa, vai matar aí uma toca. Aí chega a ser engraçado, né, as trocas de marcha, né? Ó, vixe. Tamo chegando, rapaziada. Tamo chegando. O sinalzinho vermelho aí segura nós um pouquinho mesmo. Vai parte, né, mano? Já falei pra vocês que eu queria ter um botãozinho que desliga o sinaleiro. Mas não pode, né? Desce no rasante pensado aqui, causando. A motoca desce do pique do Goiás mesmo, tá ligado? Tijotão! Vai, Tijotão! Ó, feirinha! Vai, bu! Aí tem um pastel de flango da hora, cuzão. Eita! Frio de uma vez, não, viado. O carro da frente com o freio. Ó! Vixe! Tijotão é caos. Caos total no Tijota. Geral fica paralisado. Eu falo que cara louco, mano. É louco mesmo. Louco da cabeça, fi. Porque é doido, mano. Vamos pôr um sorvetinho e levar novinha pro sorvete. Vamos pôr um sorvetinho e levar novinha. Ou nós chupo o quê? Eu não chupo nada. Ai, caralho! Putz, mano. Sinaleiro demorado, mano. Duas horas essa porra. Olha aí. Vem causando, tá ligado? Mano, pô. Fiquei em choque olhando pra mim, vai. Para de olhar pra mim, gente. Teve uma vergonha. Devia ter vindo de today, né, mano? Today ninguém dava a mínima. E de today, cês tá ligado, né, mano? De today as minas não sobe. De today ninguém olha. De today, mano. Cê passa até na Blitz que ninguém te para, mano. Nossa senhora. As novas, as novas fica como? Fiquei em choque. XJ, né, mano? Ó. É automática? Deixa eu contar uma novidade pra vocês. Tem mais sinaleiro aí pra baixo, rapaziada. Novidade, Mike? Bela bosta, Mike. Só tem sinaleiro na sua cidade. Pegar um bondinho só nesse, tá, mano? Cês me perdoam. Não façam isso em casa. Se você tiver um cruzamento dentro da sua casa com sinaleiro, cê não passa ele, mano. Bom, viu como que engata neutro na XJ? Sem embreagem. Conforme cê vai dando os cutucos, assim, no acelerador, a entrada de marcha fica mais propícia. Daí cê consegue. Já tô chegando já, rapaziada, na avenida ali, mano. Ah, XJ. Chegar no rolê pesado, mano. Chegar causando, a menina já vai me ver a primeira vez de brinde, ela já vai ficar sem ouvido, tá ligado? Ah, eu conheci o Mike. Como é que foi? Ele me deixou surda. Meu ouvido não é mais o mesmo. Verdade. Deve ser verdade. Eu já deixei alguém surdo aí. Alguém aí que já me viu na vida real. Sem ser aqui nos vídeos. Já ficou surdo? Oxê. Mano, a moto é parecendo um leão também, o ronco dela. Tá vendo? Agora tem que encontrar. Fica na sala. Onde será que não encontra? Será que tá aprovado, muleque? Tem que ver se tá aprovado o bagulho. Vamos ver. Aprovado, rapaziada. Olha o bagulho verde. Eu vou terminar por aqui. E até a próxima, hein? Valeu. Fui. O que você falou? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti